Oi pessoal e muito bem-vindos a um novo vídeo do canal de brinquedos em português. Eu vou jogar então hoje esse Lucky Ducks, que são esses patinhos da sorte. E é um jogo bem legal para jogar em grupos ou com seu amigo. É um jogo na verdade da sorte. Você vai tirando os patinhos e eles podem sair ou com o fundo amarelinho, redondinho aqui vermelho, ou um triângulo laranja ou uma estrelinha azul. E ele é bem legal. Então, ele pode sair ou assim, como eu disse, vermelhinho, ou azul, ou a forma que está aqui atrás, ou o triângulo. Eu vou ser o triângulo e o meu amigo que está aqui vai ser a estrelinha azul. Então, está pronto. Ele diz que está pronto. Então, vamos começar. Espero que seja fácil ganhar, hein? Não, não tirou a estrelinha. Opa! Triângulo Mas era a vez do meu amigo. Opa! 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 E assim ficou pronto. 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 São bem parecidos. Não dá para ver qual que é qual. Mas tem que ter uma memória muito boa. Eu espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo. Como eu me diverti aqui com meus amigos. Se vocês gostaram deixem o seu curtir. E escrevam para mim nos comentários. O que vocês acharam desse jogo. Dos patinhos da sorte. E se inscrevam no canal também. Para não perder nenhuma novidade de brinquedos. Nós temos vídeos de brinquedos. Bem diversificados. Bem diferentes. Então é isso gente. Até o próximo vídeo. Tchau.